Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de ecologia. Hoje o tema que vamos tratar vai ser a respeito do clima, os fatores do clima, o clima como fator ecológico e vamos conhecer um pouco dos tipos climáticos do Brasil. Antes de mais nada, é preciso conceituar clima, que na verdade ele resulta de um conjunto de elementos que estão em constante interação e que tem um potencial dinâmico de mudar no tempo e no espaço. Entendido basicamente o conceito de clima, de uma forma coloquial, geralmente perguntamos como está o tempo hoje, ou às vezes, uma forma um pouco mais diferenciada, como está o clima hoje. Afinal das contas, qual seria a forma correta? Tecnicamente, devemos ter claro que quando perguntamos à pessoa como está o tempo, estamos nos referindo a um estado físico da atmosfera num determinado lugar e num determinado momento, quanto que o clima, na verdade, é a sucessão de estados no tempo. Ou seja, se compararmos isso com um filme, um pedaço do filme que seria esse filograma, ele representa aquele momento no tempo. Ou seja, perguntar para uma pessoa como está o tempo na sua cidade, significa dizer naquele momento como está a temperatura, como está a umidade relativa, como está a chuva. E quando nos referimos ao clima, na verdade, comparando a uma fita de um filme, é o filme todo. Ou seja, todos os momentos, todos os lugares enquadrados dentro de todo esse filme, acaba caracterizando o que seria o clima. E ele é composto de elementos, muitos deles nós já conhecemos, como a temperatura, a sensação térmica da pele, quantidade de chuva, a disponibilidade de água na atmosfera, a quantidade de radiação solar que incide numa superfície, a nebulosidade e pressão atmosférica que acabam influenciando na precipitação e os ventos. E existem também os fatores que influenciam esses elementos, que podem ser na escala astronômica, da zonalidade, dos tipos climáticos que existem na biosfera, podem ser dinâmicos, como por exemplo, as frentes polares que acabam influenciando na temperatura do planeta. Características das massas de ar, como veremos mais adiante, temos no continente americano influência de massas de ar, como por exemplo, a massa equatorial atlântica, a massa equatorial propriamente dita, massas polares atlânticas, enfim. E as correntes de jato, que são correntes de vento que se comportam de formas antagônicas tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte e tendo em cada uma delas dois tipos, pelo menos a corrente de jato subtropical e a corrente de jato polar. E os fatores geográficos que também acabam influenciando o clima, como a influência das massas de oceano, a altitude, nós temos a percepção, por exemplo, que quando vamos subir uma montanha a temperatura começa a baixar, isso é uma influência sobre o clima. A orientação dos ventos, que acabam influenciando essas massas de ar, que acabam modificando, equilibrando a temperatura do planeta. E a proximidade das massas continentais. Hoje sabemos, por exemplo, que uma tempestade no deserto de Saara, ela tem um potencial de alcance de trazer a poeira até a bacia amazônica e regiões circundantes, graças ao quê? A movimentação das massas de ar, aos fatores que influenciam numa escala geográfica ampla. Definido o clima, entendido a diferença sobre clima e tempo, para sabermos como é o determinado momento desse tempo, ou seja, o tempo atmosférico, devemos entender algumas características, como por exemplo, a temperatura, a precipitação e os ventos. Cada um deles com suas variáveis e com equipamentos específicos para se medir aquele momento do tempo. No caso, sensibilidade do calor e frio, termômetros de máxima e mínima. No caso da precipitação, seja ela precipitação da água nos seus diferentes estados, independentemente, nós temos o pluviômetro, que é esse copo plástico com uma determinada graduação, e o acúmulo dele nos dá informação, e o acúmulo de água nele nos dá informação da quantidade de água por metro quadrado. E os ventos, divididos aí entre uma brisa, suavemente ligeira, um vendaval, forte e violento, e um furacão muito forte, capaz de modificar paisagens. E o vento pode ser medido pelo catavento, que é essa varetinha aqui que está direcionando, nos dando a direção com que esse vento está incidindo, e o anemômetro, que acaba nos dando a velocidade com que esse vento está incidindo. Muito bem, considerando a temperatura e a precipitação como fatores importantes dentro do clima, vale salientar que a variação da temperatura nos permite definir tipos de clima. No caso, a partir de uma grande quantidade de dados e o valor médio, nós temos temperatura média, que nos dá um parâmetro de um tipo de clima polar, quando ela está inferior a 10 graus. Um clima frio já tem uma temperatura em média em torno de 10 graus. Já um temperado, em torno dos seus 20, uma temperatura um pouco mais amena. E já um clima quente já caracterizado como a temperatura média do mês mais frio, maior que 18 graus. Já a precipitação, a partir da quantidade de chuva que incide no sistema, nós podemos dividi-lo em árido, semiárido, subúmido, úmido e muito úmido, de acordo com a quantidade que incide essa precipitação. Para um ambiente árido, uma precipitação anual inferior a 250 milímetros caracteriza um ambiente muito seco. E, num outro extremo, uma situação muito úmida, com precipitação anual superior a 2.500 milímetros de água, já caracteriza uma situação de maior abundância de água, como, por exemplo, florestas tropicais. Tendo, então, que ter os tipos de clima divididos em quente, temperado e frio, a partir desta animação, nós podemos saber como é feita essa medição em uma escala global e, ao mesmo tempo, conseguir identificar os tipos climáticos propriamente ditos. Por exemplo, de vermelho aqui, nós temos o clima equatorial, tropical úmido, tropical seco e desértico. E onde ele está concentrado exatamente? Justamente na região equatorial, é onde incide maior radiação solar, consequentemente temos mais fenômenos de chuva também e a temperatura é maior. No clima temperado, já se afastando um pouco da linha do Equador, basicamente nas regiões do sul da África, região do deserto australiano, região do deserto de Atacama, na porção do hemisfério sul e na Península Ibérica, deserto do Saara, no hemisfério norte, nós temos estes tipos climáticos, o mediterrâneo, o oceânico, que é influenciado pelas massas do oceano e o continental, que é um clima mais para dentro dos continentes. E por último, o clima frio, uma distância maior, inclusive já ultrapassando aí a região dos trópicos de câncer, no caso do hemisfério norte e trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Nós temos o subpolar e o polar, indicados nas duas porções extremas do planeta, formando as calotas polares, e o de altitude ou clima de montanha, que está mais restrito a uma variação latitudinal e depende muito mais de uma variação em altitude dos relevos. Pois bem, essa interpretação, essa animação que acabamos de ver, ela permite com que entendamos esses mapas lúdicos que nós temos nos livros, geralmente, agora fica mais claro para a gente entender como é que se distribuem esses tipos climáticos na biosfera. O clima, ele exibe alguns padrões definidos e ele procura, tende a ser frio e seco quando a radiação incide em direção aos polos e quente e úmido quando essa radiação está em direção ao Equador, considerando aí maior incidência de luz solar no Equador do que nos polos. O que quer dizer isso exatamente? Olhando a animação, vemos aqui que a radiação solar, ela percorre uma maior distância, tanto na região polar como na subpolar. E o que acontece nesse caminho? Uma dissipação do calor emitido pelo Sol. Essa parte, essa dissipação, leva com que chegue aqui um pouco menos de calor. Consequentemente, temos aí no extremo uma situação mais fria. contrário no Equador, onde a distância, ela é menor, ou seja, a radiação leva um menor tempo para percorrer um pequeno espaço quando comparado a outra situação. Consequentemente, uma maior quantidade de calor potencial incide nessa região do Equador. A figura mostra, se olharmos agora a superfície do planeta, e não o globo em si, uma divisão. Então, temos aqui a porção do Equador, uma porção um pouco mais acima, temperada, por exemplo, e ao extremo aqui, a região Ártica. O que acontece? Uma menor distância incidindo aqui, a distância aumenta nessa circunstância e é ainda maior na região dos polos. Consequentemente, dando a diferença entre o frio e o calor. E essa diferença permite com que o clima seja um dos fatores determinantes da distribuição da vegetação no planeta. No caso, para as regiões temperada e subpolar, as correntes oceânicas e o relevo, eles acabam criando situações propícias a um determinado tipo de vegetação. Já nas regiões polares, onde o clima é muito mais frio e as precipitações são muito menores, eventuais inclusive, não existe praticamente vegetação. É praticamente ausente a existência de vegetação, dada essas circunstâncias de menor precipitação e baixas temperaturas. Contudo, nas regiões de clima tropical úmido, que estão exatamente entre a latitude 30 a norte e 30 a sul, nós temos a vegetação tropical distribuída em que condição? Condição de boa disponibilidade de água, uma temperatura adequada para o desenvolvimento da vida, consequentemente se expressa através de uma extrema diversidade das florestas tropicais. Já na situação dos desertos, eles estão associados a massas de ar muito mais secas e também a uma baixa precipitação, baixa umidade e uma elevada amplitude térmica. Durante o dia, a temperatura em determinados desertos pode chegar até seus 60, 70 graus, enquanto que à noite pode chegar a temperaturas muito abaixo de zero. Consequentemente, o fator temperatura, ele acaba influenciando sobremaneira a distribuição da vegetação, existindo poucas espécies vegetais nesse tipo de ambiente. Já em florestas pluviais tropicais, nas regiões das monções, por exemplo, na Índia ou nas monções asiáticas, região da China, existe vegetação tropical que obedece a uma alternância muito bem demarcada entre o período abundante de chuvas, que são as monções, e um período de estação seca. Então, fica claro para a gente que existe um efeito de altitude e um efeito da latitude numa distribuição de um gradiente ou altitudinal ou latitudinal da vegetação. Nas regiões mais altas, onde temos neves permanentes, geralmente, não teria vegetação, como acabei de dizer. A mesma coisa em latitudes elevadas, vegetação praticamente inexistente. Porém, neste gradiente altitudinal, vamos ter distribuído nas partes mais baixas, uma vegetação mais densa, mais diversificada. E à medida que se aumenta, vamos passando para uma condição cada vez mais restrita de espécies, com espécies especializadas em determinadas condições do clima. E a mesma coisa vai ocorrer com a latitude. Se levarmos em consideração que isso aqui seria a região do Equador, e estamos indo para a região norte, ao polo norte, vemos aqui que tem uma gradação da vegetação até a tundra ártica. Ou seja, uma situação de vegetação arbórea, exuberante, até uma composição de espécies herbáceas, sobretudo herbáceas, que estão sobrevivendo em uma situação extrema de frio e de falta de precipitação. Exemplos de variação altitudinal aqui no Brasil, temos ali na região de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, no Parque Nacional de Itatiaia, em que, em função do gradiente altitudinal, nas partes mais altas, pode ocorrer neve. Como, por exemplo, essa notícia de 1985, que houve aí uma situação de surgimento de neve acima de 2.800 metros do parque. O que nós temos em termos de gradiente altitudinal? Entre 700 e 2.200 metros de altitude se distribui a floresta tropical, mata atlântica, propriamente dita, em distintos gradientes que se diferenciam com a posição, porém mata atlântica. Já acima de 2.200 metros, até seus 2.800 aproximadamente, podendo haver neve ou não, ocorre uma vegetação caracterizada por plantas herbáceas, adaptadas a uma quantidade maior de vento, adaptadas a baixa temperatura, que caracteriza o que chamamos de campos de altitude. Vemos, então, que existe uma relação entre os elementos do clima, como, por exemplo, temperatura e precipitação. Nesse gráfico, onde temos a relação da precipitação com a temperatura, num dos extremos, temos a floresta tropical, pluvial, em que condições, né? Temperatura elevada e precipitação elevada. E no extremo dela, dessa relação, nós temos, em temperaturas baixas e precipitações quase nulas, extremamente seco, a tundra ártica. Porque parte da água que está disponível nesse tipo de sistema, em função da baixa temperatura, se encontra congelada, constituindo o que chamamos de permafrost. Essa água não está disponível facilmente para as plantas. Logo, só aquelas muito adaptadas conseguem se desenvolver nesse extremo de relação temperatura e precipitação. Portanto, podemos dizer que os biomas terrestres, eles são determinados por uma zonação climática e outros fatores ambientais também. E temos que, na região da zona equatorial tropical, as florestas tropicais propriamente ditas, as pluviais, estacionais e as savanas, como, por exemplo, o Cerrado Brasileiro. Na zona temperada, as situações de desertos subtropicais, florestas temperadas, tanto pluviais ou aquelas que têm uma estacionalidade em relação, relacionadas ao clima. bosques e arbustos, como o chaparral norte-americano, e desertos e campos temperados. Já na situação da zona boreopolar, temos aí a floresta boreal, caracterizada por poucas espécies, geralmente gímenospermas, e a tundra ártica. No contexto do território brasileiro, existem diversas classificações para os tipos de clima do Brasil. Vamos eleger uma das classificações para conversarmos a respeito disso. Aqui nós temos uma distribuição do clima equatorial concentrada na região norte do país, o semiárido concentrado na região nordeste, subtropical aqui na porção sul, o tropical que predominantemente ocorre na região do Brasil central, tropical atlântico que está predominantemente na costa brasileira, e o tropical de altitude, que está numa pequena variação latitudinal, influenciada por uma cartização diferenciada do relevo, relevos mais acidentados, como por exemplo na Serra da Mantiqueira. Bom, o que importa para a gente nisso tudo é que numa sazonalidade entre quente e frio, ou verão e inverno, o clima brasileiro é influenciado por massas de ar. Na situação de verão, nós temos a massa equatorial atuando aqui na região da Amazônia, temos a massa tropical continental na região central, a tropical atlântica que está atuando justamente em parte do nordeste e na região sudeste, e a massa equatorial atlântica que atua sobretudo aqui no litoral do nordeste. E, no extremo, a massa polar atlântica que tem a sua entrada pela porção sul da América do Sul. E aqui, ela atuando no inverno, massa polar muito mais marcante e algumas variações das demais massas. Isso permite com que a gente passe a classificar o clima brasileiro. Isso como é feito? Levando em consideração essas massas e também variáveis de precipitação e de temperatura, nós podemos elaborar climagramas ou climadiagramas, são sinônimos. E o que consiste um climadiagrama? Consiste em ter uma ordenada à esquerda, que corresponde à quantidade de precipitação em um determinado local, e uma ordenada à sua direita, que é a variação de temperatura. A abcissa, ela corresponde ao espaço de tempo, que para a gente interessa um ano climático, 12 meses. E aqui nós temos, então, a distribuição da temperatura média e a sua precipitação. No caso do clima equatorial, nós temos uma distribuição quase que uniforme, com pouca amplitude térmica, digamos assim, e uma distribuição quase uniforme da precipitação também. Apenas aqui, a partir de julho, temos um decaimento na precipitação. Mas a amplitude dessa variação é muito pouca. Então, o que caracteriza o clima equatorial é a quantidade abundante de chuva e uma variação mínima na temperatura. Já o clima semiárido da região do Nordeste, ele é influenciado pela massa equatorial atlântica. E no inverno, a massa polar atlântica eventualmente chega na região Nordeste. E o que nós temos aqui? Em Cabaceiras, na Paraíba, uma situação de uma pequena amplitude de variação da temperatura, porém, vejam como se comporta a precipitação. Muito baixa. E o que caracteriza o bioma da Caatinga. No período mais seco, aquilo que vemos na mídia, a vegetação ressecada, que aparentemente está morta, mas ela está ali suportando a escassez, o estresse hídrico no solo, ela muda a partir do momento de pouca entrada de água no sistema, no período das chuvas, que apesar de ser muito reduzido, essa amplitude de distribuição da água, é o suficiente para que a Caatinga se torne verde novamente e produza flores e frutos. No caso do clima subtropical, está aqui na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, existe uma grande influência da massa polar atlântica e também alguma influência da massa tropical atlântica. E o que isso traduz no nosso clima diagrama? Uma variação da temperatura muito marcante, especialmente no inverno, com temperaturas muito baixas, às vezes inferior a zero, influência da massa polar atlântica. E claro que isso atende a uma amplitude imensa das temperaturas que muda quando chega o período quente e temos aqui uma variação quase que uniforme da precipitação. No caso do clima tropical, no período de verão, temos uma influência da massa equatorial e no inverno, a influência do alcance da massa polar eventualmente chegando na região do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso. Vemos na mídia ultimamente que tem situações de frio em Cuiabá, por exemplo, ou até mesmo em Manaus, ou até mesmo um pouco no Acre. Às vezes é o alcance da massa polar atlântica, eventualmente isso acontece. E existe uma influência da massa tropical atlântica também. E o clima diagrama, o que ele nos mostra em função dessas influências? Uma distribuição marcante da sazonalidade também, que é acompanhada por uma amplitude da temperatura. O tropical atlântico, que está restrito à faixa litorânea do Brasil, onde está justamente a Mata Atlântica, nós temos uma disponibilidade de água maior no período do meio do ano e uma pouca amplitude da temperatura, o que caracteriza aquele clima quando nós descemos a Serra do Mar, vamos até a praia, que percebemos uma grande umidade, um grande calor, justamente isso aqui caracteriza o clima tropical atlântico. E, finalmente, o tropical da altitude, que ele está restrito a uma região de uma faixa latitudinal, uma situação marcante de distribuição da precipitação e também da temperatura. Sabendo agora como ocorre a distribuição e a relação entre temperatura e precipitação e como é o clima no território brasileiro, nós podemos fazer uma comparação com o mapa de domínios morfoclimáticos, que apresenta uma distribuição dos domínios morfoclimáticos vegetacionais do Brasil. O que nós percebemos aqui? Que no clima equatorial da região norte-amazônica, predomina justamente a floresta amazônica, o que condiz com a situação climática que acabamos de ver. No caso do Cerrado Brasileiro, na porção central, predomina o clima tropical. Se pegamos o extremo dos campos sulinos, aqui colocado com pradarias, nós vamos ter predominantemente o clima mais frio, e na região da Mata Atlântica, aqui no litoral, onde nós temos o tropical atlântico, é onde justamente se distribui grande parte do domínio da Mata Atlântica. Em resumo, vimos nessa aula que fatores atmosféricos, biofísicos e geográficos atuam de uma forma preponderante na determinação do clima. E vimos também que as características do clima, elas vão influenciar as condições físicas, que vão ser muito determinantes dos tipos de ecossistemas que se distribuem no planeta. Os elementos e os fatores climáticos, eles vão estar relacionados à existência e à dinâmica temporal e espacial desses ecossistemas. E acabamos de ver que os domínios morfoclimáticos, no caso do território brasileiro, aliando clima com distribuição de vegetação, facilita o entendimento e a distribuição dos ecossistemas brasileiros. Bom, era isso que tinha para a aula de hoje. Recomendo que vocês leiam o material complementar para assimilar melhor o conhecimento dessa aula. E até a próxima! E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto